Música Amigos e familiares do jovem Jonathan Rodrigo de Império se reuniram aqui no Calçadão de Santa Maria para distribuir abraços. Essa foi a forma que eles encontraram de homenagear o jovem que foi encontrado morto em uma praia de Santa Catarina na noite de Natal. Esse dia do abraço é muito emocionante, é difícil, é um momento muito bonito porque era o evento predileto do Jonathan, que era com uma forma singela a gente poder transbordar e replicar o amor para as outras pessoas, era poder tocar as pessoas de uma forma muito simples, apenas com um abraço, por isso que nós resolvemos fazer esse evento em homenagem a ele, porque era um momento que ele amava e ele era uma pessoa sem igual e nós queríamos homenagear ele pela forma que ele foi tirado de nós, e é só uma forma de carinho por ele e para ele, para replicar tudo o que ele construiu conosco. Ele era surpreendente, era um cara, era um guri que não tinha maldade, para ele sempre, a frase dele era de boas, tudo era de boas para ele, eu estou de boas, então ele era um cara humilde, era simples, mas ele pessoa, era puro amor, era puro carinho, era o xodó da mãe, o xodó do pai, o xodó das irmãs, tu nunca via o Rodrigo irritado, sempre com um sorriso bonito, charmoso, sermoso, sendo aquela pessoa agradável, que chegava, se tu estava chorando, ah, bem, posso te dar um abraço? Tu quer um abraço? Vou te dar um abraço. Ele era assim, era simplesmente fenomenal. O Jonathan Rodrigo, a gente se conheceu no Maneco, no Manuel Rivas, no colégio, no ensino médio, cursamos os três anos juntos e, como ele era uma pessoa muito encantadora e dedicada, a gente acabou se tornando grandes amigos. O projeto social, ele foi desenvolvido como uma matéria de aula e fomos convidados a participar e, no fim, eu, o Jonathan e o Vinícius, começamos a organizá-lo e passamos três anos liderando praticamente 40 jovens e o Joe era o alma e o coração do projeto. Estou aprendendo, estou aprendendo com ele. É legal, é legal participar disto. Ele tinha uma cara de pau que eu não tinha, porque sair com todo mundo, repartindo abraço, uma coisa que eu nunca me imaginei fazer. Estou fazendo para homenagear ele. Legenda Adriana Zanotto